Isso aí moçadinha, gostaram da minha máscara? Chega mais perto aí Thales, top minha máscara? Meu bonezinho, esse boné tem no nosso site para vender, aproveita lá, compra os nossos produtos do site, mas hoje estou aqui para falar de carne, vocês estavam com saudade de ouvir eu falando de carne, vou trazer uma linha top para vocês, umas carnes angus, umas carnes importadas, compartilhando conhecimento e fazendo propaganda, ajudar a nossa loja a vender mais, está difícil a situação, mas ficar parado não melhora, antes disso deixa eu falar de uma coisa top, não tem jeito de falar de carne sem falar de faca, cutelaria Dávila, nosso grande parceiro, a faca mais top, nós temos várias formas de você adquirir as facas Dávila, você pode entrar no nosso site e comprar, que é o caminho mais direto, rápido e simples, ou você pode ir lá no Instagram e participar sem custo nenhum, você só vai comentar duas pessoas lá, nós vamos fazer sorteio direto de facas Dávila, está rolando um sorteio de duas facas top, procura lá no Instagram, canildocaçador, vale a pena, não gasta nada, só o seu tempo, e tem também as nossas rifas, manda mensagem no celular da loja, que eles te colocam nos grupos de rifa, que com 10, 15 reais, você pode ganhar uma renca de faca, vamos lá falar do que importa, carne, ou, se tem uma coisa que é bom na Argentina, se tem uma coisa, porque não é muita coisa não, é as carnes, carne argentina é top mesmo, isso aqui que eu estou para mostrar para vocês, é tapa de quadril, vocês acham engraçado quando vocês escutam esse nome? Tapa de quadril, olha aqui, filme de pertinho, isso é o nome que os irmãos chamam a nossa picanha, vocês é tão bocóiói igual eu, que quando vocês escutam tapa de quadril, você fica imaginando uma pessoa dando uma bundada na outra? Eu sei que minhas piadas não tem graça, sei que nós é muito infantil, mas tem que ser assim, divertir e rico a vida, vamos abrir? Nunca tinha pedido dessa daqui, estou até curioso para ver, olha! Não, tá, nossa, os irmãos estão de brincadeira, olha que carne top! Nossa, que picanha linda, padrão, cobertura de gordura toda homogênea, essa picainha aqui, cabanha las lilas, então o nome é invocado, você vai chegar no churrasco, vai lá para o cara, você trouxe o que? O cara, eu trouxe anjo, trouxe chorizo, eu trouxe uma tapa de quadril, cabanha las lilas, o cara é patrão mesmo, olha que carne top! Bom, mais top de tudo, sabe por quanto que nós estamos vendendo essa carne aqui na loja? R$64,90, não é promoção, não é carne perto de vencer, que vocês veem por aí, nego vendendo barato, carne perto de vencer, deixa eu falar o vencimento dessa carne aqui, olha, R$29,08 de 2021, falta um ano e mais um par de meses para vencer, então é preço baixo mesmo, não é promoção não, aqui na loja nós estamos fazendo isso, comprando carne, negociando, brigando no preço para poder ter carne barata para oferecer, R$64,90, R$64,90, o que é? O marmorei da carne. Olha o marmorei dessa carne, é isso aí, tá, eles interagem no vídeo, fica à vontade, R$64,90, essa daqui, fiquei até com vergonha de mostrar as outras, porque essa daqui é barata e é top, vamos ver o preço das outras, é padrão das outras, vamos lá, essa daqui, que até então era a minha picanha favorita, essa daqui só a caixa vale uma nota, Ana Paula Black Angus, olha que caixinha mais top, é, olha que faquinha mais top, já torei foi o papelão logo de uma vez, essa, olha só, é Black Angus, Ana Paula Black Angus, é até difícil de falar, não perde em nada para Las Lilas, a cabanha Las Lilas é top também, muito mesmo, ela falando do nosso preço, é óbvio que a maioria das pessoas que acompanham a gente no canal, não tem acesso a vir diretamente aqui na loja, nós não vendemos para todo o Brasil, somente para Uberlândia, R$64,90, cabanha, Ana Paula Black Angus, cabanha Las Lilas, já foi dois produtados top, vamos jogar para cá, essa daqui, eu nunca tinha pedido, porque ela é normalmente muito cara, mas nós conseguimos uma boa negociação essa semana, essa é a picanha da Estância 92, a picanha da Estância 92, Estância 92, que é uma linha do Minerva, né, uma linha que garante padrão, cobertura de gordura e precocidade dos animais, e eu nunca tinha pedido picanha, a gente vende muito ancho e chouriço deles, mas eu sempre tive curiosidade de ver essas picanhinhas deles, vamos ver, nossa, o que que ela ganhou disparado, tamanho, olha o tamanhozinho dessa picanha, que deve pesar umas 800 gramas, que coisa linda, nossa, que manteiga que é essa, que está babando aí no telefone, né, Thales, vou falar uma coisa para vocês, moçada, ficar filmando carne não é fácil, não, esse trem dá uma fome, Estância 92, picanha top, R$74,90, eita, tem que caber todo mundo nas caixas, senão não dá para mostrar, gente, vamos lá, mais um produto da Estância 92 que nós vamos mostrar para vocês, agora, um dos produtos que a gente mais vende aqui na loja, né, que é o entrecô, filé de costela, ancho, pode aí, tem vários nomes esse corte, nossa, olha só o marmorei dessa carne, essa carne realmente é muito macia, muito top, tira uns bifão aqui, ó, aqui você pega esse daqui e vem tirando aqui, ó, uns dois dedos, tira os bifes, sabe o que eu fiz outro dia, eu vou trazer a receita para vocês aqui no canal, fiz hambúrguer, mas eu não moí a carne não, tirei só os bifão aqui, é tão macio que você põe no pão e come preocupado, topa essa carne junto, ancho, entrecô, Estância 92, aí, muito jeitinho, a gente vai resolvendo tudo, vamos lá, mais uma do Minerva, essa daqui é a linha Angus do Minerva, não, essa aqui é a linha Angus do Minerva, uma picanha Angus, a faca ficou presa, picanha Angus Minerva, vamos ver o padrão, eu falei o preço do ancho, Thales, não falei, né, Thales, vamos voltar aqui, o preço do ancho no entrecô que nós estamos vendendo, Estância 92, R$ 44,90, é barato, viu, moçada, muito barato, aqui, picanha, nossa, esse vídeo de hoje está sacanagem, porque cada caixa é que eu abro, é uma mais top que a outra, tira, não sai não, mas é, olha só o padrão, picanha de Angus, certificado, carne Angus, quando fala por aí que é carne Angus, você cobra esse certificado, porque senão o cara mata aí qualquer tatu com cobra, vende por você falando que é Angus, e como é que você vai saber, tem o certificado da associação e garantia de que é Angus, está aqui picanha Angus, quanto? R$ 79,90, eu fico falando que é barato, é pelos preços de mercado, né, moçada, eu mesmo, particularmente, a maioria dessas carnes que tem aqui eu nunca comi, é porque nós é um pouco pão duro mesmo, é isso mesmo, não pode falar que não é porque não tem dinheiro, não, é porque nós fica com vontade de vender, aqui agora, vamos abrir, raquete, 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 shoulder, só que não é qualquer shoulder, é shoulder Angus, esse corte aqui é um corte que está muito na moda, né, shoulder, olha que nome bonito, ele é muito macio, muito macio, muito marmorizado, você vê que é umas peças de carne que parece, né, parece até com um cupim, está tudo de cabeça para baixo, tá, shoulder, e sabe o que é bom dessas carnes? Além de ser um nome top, de ser umas carnes macias, é carne muito barata, ainda mais se tratando de Angus, sabe quanto a gente vende aqui? R$34,90, R$34,90, o shoulder de Angus, barato demais, né? Erra, pronto, mais uma, picanha, uruguaia, picanha, pool, Hereford, Hereford, para a gente que é aqui do Brasil, que a gente é acostumado a ouvir falar só de Angus, talvez, não sabe nem o que que é, mas é uma raça, europeia, né, com extremamente carne macia e marmorizada, difícil de encontrar aqui no Brasil, mas, igual eu tenho falado aí nos vídeos, né, se você pegar para o lado do Uruguai, da Argentina, tem muito gado europeu para lá, porque é mais frio, mais fácil de criar, vamos ver essa picanha aqui, sabe o que essa picanha tem de melhor de tudo? O preço, sabe quanto é essa picanha uruguaia, de Hereford? R$49,90, R$49,90, é muito barato, olha só o padrão, Uruguai, de bovino Hereford, Hã? Quem já comeu uma carne de Hereford? É, eu não sei dizer se eu já comi, caraca, eu nunca comi isso não, deveria experimentar, né? Você acha que nós pegamos umas duas dessas daqui para o almoço, Thales? Olha, é o jeito. É, fazer uma vaquinha aqui na loja e ninguém quer, né, que eu banco a carne, certeza. E aqui por último, pessoal, um outro corte também, muito macio, muito marmorizado e muito barato, que é o famoso Chuck I Roll. O que é o tal do Chuck I Roll? Olha que carne. São peças, né, maior, mas são peças ângulos também, certificada, muito, muito macio, muito marmorizado. Curtiram? Sabe quanto que é esse aqui também? R$34,90. Então é isso aí, temos carne de todos os preços. Valeu, moçada do canal, nós estamos bombando mesmo, o canal crescendo mais a cada dia, muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando e participando dos nossos sorteios no Instagram. É muito importante que vocês participem. Primeiro, porque é uma oportunidade de vocês ganharem e eu poder retribuir todo o apoio que vocês têm dado para o canal. E segundo, quanto mais gente participar, mais empresas se interessam, mais produtos nós vamos ter para poder sortear. Valeu? Um abraço para o pessoal aí do Minerva, tem atendido e tratado a gente muito bem, especialmente o Edson, que é o nosso vendedor aqui da nossa região. Um abraço. E o Marcos, que é o gerente aqui regional de vendas. Espero que essa parceria nossa cresça cada dia mais. Isso aí, queria compartilhar um pouquinho com vocês das carnes que a gente tem aqui e os preços que nós vendemos. Abraço, moçada.